Tava jogando capoeira quando a polícia chegou Vamos acabar com essa roda que o delegado mandou Isso não existe mais, isso já se acabou Tempo da escravidão, se as Isabel foi quem libertou Opa, opa, não a interpretação de música Tava pensando em falar de alguns contextos e me veio essa letra E essa letra já a gente dispara a falar Vamos lá gente, pra mim é contraditória essa letra Não tô criticando a letra, não é uma crítica em si a letra Mas sim assim, mas veja só Primeiro que a capoeiragem antes da abolição já era proibida pelos seus senhores Não é à toa que como a gente sabe ela foi camuflada, disfarçada em dança E após a abolição de 1888 Como já não bastasse toda recriminação ao povo preto A capoeira entrou no código penal Entende? Então, quem fosse pego praticando a capoeira era acusado de vadiagem Tinha detenção, não lembro bem, mas de 3 a 6 meses E se fosse pego praticando de novo, reincidente, essa pena dobrava Então, muito... vai muito assim, em contradição com a história, né? E aí também me veio na cabeça agora um... uma curiosidade, né? Vocês sabiam que a polícia da época andava com os limões e jogava na cintura Pra que esses limões descessem pelas pernas das calças E se passasse pela boca da calça, o camarada era considerado capoeirista Mas, se assim, escolhiam uma pessoa aleatória, não Porque o capoeirista, ele já... ele tinha algumas características já, né? Andava gingando, calça boca de sino Isso aqui num período mais... Já... acredito que após 1900, pra frente aí E também tem a história, né? De que o próprio toque da cavalaria Quando alguém avistava... A polícia chegando Se tocava o toque de cavalaria pra avisar a chegada E a galera dispersar Então, tem várias curiosidades aí que vocês podem pesquisar E vocês vão dar de encontro com isso que eu falei Beleza? Axé, meu povo É... tem muito conteúdo lá no nosso canal, no Youtube É... aqui no Youtube, né? Que eu vou postar Pra quem não conhece Vem em outras redes sociais É... Se inscreve... Manda... Perguntas... Lá pra gente compartilhar conhecimento Um guso Axé, só a bona E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...